Viver não Que bobagem querer ser Alguém predestinado A viver na solidão Tanta gente se diz Algo suficiente Eu sou carente E quero sua proteção É tudo Farinhado mesmo Saco Abandido E meus E há campos de morangos Para sempre Para sempre Deixo no horizonte a rosa Azul que a gente Retorno automático Olá Eu sou o Regis Davi Teres Retros Curitiba Paraná Brasil Estou fazendo um vídeo demo De um toca discos Technics SL QD2 Ele é quartz E possui aqui O strobo 3345 RPM E como viram É semi automático Retorno automático Com O desligamento Da tração Do toca discos O desligamento Por completo Você tem que Chaviar aqui Em Standby A chave Power Aqui Coloca no meio Desligou a luz do strobo Ela está Completamente Desligada Para ligar Da mesma forma Chave Power 33 ou 45 No caso aqui 33 RPM Eu quero salientar Que estamos usando Aqui Uma agulha EPS 30 EPS P30 Perdão E ela está Calibrada Com os incríveis 07 gramas Ok Ou seja Nem uma Nem um grama De peso Da agulha Sobre o disco Isso quer dizer Que é uma agulha De uma altíssima Sensibilidade de áudio Então aqui Você liga E manualmente Você serve A música Que você deseja Usando O Arm Lifter Ou a sua mão Mesmo Se você já tiver Uma destreza 45 RP E aqui O Cutter Reject Que é a interrupção Forçada De forma automática Obviamente Como é quartzo Ele é a Direct Drive Vamos desligar A cápsula EPS CP30 E sua agulha EPS P30 A agulha É facilmente Encontrada No mercado livre Por 140 reais Uma agulha De montada É uma agulha Esférica Toca discos CLQD2 Technics 100% Funcionado